A maioria dos meus pacientes, pra chegar nesse nível, eu sinto que tem uma dificuldade, tá? Na parte sexual, se diz. Na parte sexual. Eu já sou o contrário. Porque você já tem... Eu faço assim, a pessoa fala assim, eu transo tantas vezes ao dia, eu tive tantos parceiros, o que eu mais gosto de fazer é sexo anal, assim, 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 eu uso e tal. E eu falo, hum, é mesmo? Quem te perguntou? Não, tudo bem, vamos lá. O que eu posso ajudar, assim, tipo... Eu que pergunto. Eu sou invasiva, porque eu já não tenho esse tabu. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho uma mente, graças a Deus. Não, eu também, eu tipo assim, não tenho tabu, mas eu acho muito louco essa abertura, né? Não, porque você não tem tabu, a gente sabe. Inclusive, esse é um tema do programa. Né? Não, muito legal, é porque você já tem um arquétipo. Você já é uma pessoa que... Qual que é o meu arquétipo? Vai. Mas é esse arquétipo da... Do sexo. Do sexualidade, é. É o sexo, eu sou quase uma afrodite. A gente fica com as naras, umas coisas na cabeça. Exatamente, quem entra no teu Insta, já vê. Você tem fotos seminuas. Entendeu? No meu, não. Já é outra pegada. Sim. Entendeu? E no fim... E no fim, a gente é igual. E no fim, tipo... Eu sou toda romântica, eu escrevo poesia. Eu adoro ganhar flor. Tipo, eu adoro dar presente. Eu adoro café na cabeça. Toda lindezinha. Qual que é a tua linguagem do amor? Gente, eu adoro perguntar isso para as pessoas. Ah, eu não sei, amiga. Eu não escutei a linguagem do amor. Você tem que ler um livro que chama 5 linguagens do amor. Eu amo. Indicação. Por favor, leia 5. Gente, leia. Se é o amoroso, o genuíno, o ágape, é o quê? Não, se você tem aquela linguagem do presente. Pessoas que gostam de dar presente, porque tem a linguagem do presente. É uma maneira de você mostrar que você ama a pessoa. Eu tenho a linguagem do presente e eu tenho a linguagem da afirmação. Eu gosto de toda hora estar afirmando para a pessoa. Eu também. Eu vivo falando. E eu gosto de receber isso. Eu pego a pessoa, eu falo que amo, 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 amo. E gosto de pegar e dar... Amiga, quando eu amo a pessoa... Tipo... Sabe qual? Eu não sei qual é o meu problema. Quando eu amo a pessoa, eu tenho vontade de deixar de viver. Eu esqueço tudo. É, daí está errado, né? Para amar aquela pessoa. Eu quero amar aquela pessoa de forma incondicional. E isso é com a minha mãe, é com a minha irmã. Quando eu tenho algum parceiro. Com o meu cachorro. Sabe? Tipo assim, eu tenho momentos... Eu quero tanto amar aquele ser. Amar, amar, amar. Que eu esqueço. Eu esqueço de comer. Então, eu tenho que voltar, assim, sabe? Porque eu tenho tanta vontade de dar amor abundante, assim. E isso, às vezes, na rua. Se eu vejo uma pessoa na rua. E você sabe que essa questão de a gente ser por amor assusta as pessoas. Porque as pessoas, elas não estão acostumadas de receber amor. Então, quando você é um ser e que você transborda amor, as pessoas, elas não te entendem. Então, às vezes, elas até te interpretam diferente.